Eu entendo que a deputada Natália não conhece as obras do prefeito Álvaro Dias, ela não mora aqui, ela mora em Brasília, então ela não vê a Praça Cívica, ela não vê o asfalto que nós estamos fazendo na Avenida São José, na Avenida Jaguarari, na Avenida Mintas Barros, na Avenida 25 de Dezembro, ela não vê a reforma de várias praças que estão ocorrendo concomitantemente no nosso município, ela e às vezes ela e Daniel Valença ultrapassam os limites até da racionalidade quando entram com a ação na justiça pra impedir obras que vai beneficiar a população, como no caso da trincheira da Herminá Fonseca com Alexandrinho de Alencar, mas enfim, eu entendo que ela seja assim, então eu acho que não existe possibilidade, por isso que eu digo, não é impossível, mas é muito difícil uma aproximação e até um possível apoio nosso à candidatura de Natália Bonavides. Isso aí poderia ocorrer desde que ela amadurecesse, desde que ela mudasse, desde que, assim, mudasse algum tipo de postura que ela tem tido, ela e seu companheiro do partido, Daniel Valença, porque o radicalismo extremado não faz parte da minha forma de fazer política, nunca fez.